Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui, graças a Deus, para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre um assunto aqui que é diferente para o canal, porém de suma importância. É um vídeo hoje de utilidade pública. Quero falar sobre o trânsito aqui na minha cidade, o que acontece aqui em nossa região. É o reflexo daquilo que acontece em todo o Brasil, no mundo até. Quem de nós, dirigindo ou como pedestres, ciclistas, já não presenciou barbaridades, imprudências? Já não viu até ao vivo ali, diante dos nossos olhos, um acidente mais leve, até um acidente mais grave, com pessoas feridas e até mesmo com vítimas fatais. E a gente sabe, a maioria dos acidentes acontece 95% por imprudência. Outros 5%, talvez por uma fatalidade, na rodovia, uma árvore que se desprendeu com raiz e tudo, caiu ali no meio, alguém não viu, desviou, bateu, aconteceu alguma coisa. Uma pedra que rolou, um deslizamento, alguma coisa no asfalto, que o governo não cuidou ou que apareceu ali, não deu tempo para acudir. Então tem as fatalidades, mas a gente sabe que a imprudência está predominando. E um dia, também aprendi uma coisa num curso, quando fui renovar a minha carteira, alguém que estava ali ministrando as aulas, disse para a gente, A gente tem que tomar muito cuidado no trânsito, porque infelizmente muitas pessoas mostram o que são na vida no volante. São rancorosas, odiosas, não têm caráter. E o desrespeito que elas têm dentro de casa, no trabalho, aonde elas vivem, elas trazem essa má educação para o trânsito, colocando ali vidas em risco, tanto de pessoas quanto de animais. O trânsito ali é para todo mundo. Tem gente que está com pressa, tem gente que está menos apressado. Mas eu digo para você, se houver prudência, cabe todo mundo nas ruas, todo mundo nas avenidas, todo mundo nas rodovias, e praticamente não aconteceria nada. No entanto, a gente vê coisas erradas a todo momento. Abre um jornal, um site, a notícia ali, alguém se feriu no trânsito, batida frontal, alguém perdeu a vida, famílias inteiras foram embora, vidas ceifadas de uma maneira injusta, porque pela imprudência de um, o outro paga também. Então, para a gente evitar muitas coisas, primeiro, precisamos ter ali a nossa carteira de habilitação regularizada, dirigir com ela no prazo, de forma legal, com a lei. Isso já é uma prudência muito grande. Ter ali a documentação do veículo na mão, também em dia. A manutenção desse veículo é prudente, irmãos. A gente examinar tudo. Faróis, lanternas, dianteiras, traseiras, luz de freio, freio. A mecânica do carro, em geral, precisa estar bem certinha. A suspensão, para chuva, o limpador ali, o para-brisa, tudo em ordem. Se a gente tomar os cuidados essenciais, a gente já começou certinho, para pegar uma rua, para pegar uma rodovia. Dentro da cidade, na rodovia, em todo lugar. Usar os instrumentos do carro de forma correta. Vai virar para a esquerda? Seta. Para a esquerda, ligada. Indicação para a direita? Também. Não faça como muita gente faz, se você está dirigindo. E vai virar uma esquina para frente à esquerda. Já ali no comecinho do quarteirão, indicando para quem está atrás. Dê a seta esquerda. É para a direita. Dê a seta direita bem antes. Hoje as pessoas vão virar aí que dão a seta. Isso quando dão. Porque 95%, pelo menos aqui na minha cidade é assim, não indicam com a seta para que lado vão virar. Isso provoca muito acidente. Alguém não entende. Ou na frente, lá do outro lado da rua. Ou atrás. E acaba também com o movimento brusco. Sendo enganado pelo motorista que não sinalizou. E ali acontecem muitas batidas. Quando o prejuízo é só funilaria, só lata, ainda vai tudo bem. Se recupera. Mas através dessas imprudências por elas, gente fica ferida. Inutilizada fisicamente para toda a vida. Com parafuso, com prótese. Outros nem andam. Quando andam mancando, com muita dor. Não levam mais uma vida normal. Mas infelizmente, em muitos casos, alguém perde a vida. Aí acabou. É só tristeza. Então, por falta de manutenção. Por falta de prudência. Por falta de malícia no dirigir. Muita coisa está acontecendo na rodovia. Ultrapassagens irresponsáveis. Pessoa anda colada ali no carro da frente. Resolve fazer outra passagem. Não examinou se pode, se não pode. É acidente inacerta. E na rodovia quase que não tem a possibilidade, conforme a velocidade, de o prejuízo ser só a lata. Do carro, do caminhão, de qualquer tipo de veículo. São vidas que vão embora mesmo. E o pior, né? Alguém comete uma imprudência. Lá no outro carro está uma pessoa trabalhadora. Uma família vindo. Todo mundo perde a vida. Porque alguém que não ama a própria vida pôs em risco a vida dessa família, dessas pessoas. A gente está muito triste. Aqui na minha cidade, acidente todo dia. Motoqueiro. Sendo fechado. Também fazendo proezas. Aí o motorista do carro vai ficando bronqueado com o motociclista. O motociclista vai ficando bronqueado com o motorista do carro. Aí todo mundo sem paciência. Já tem uns problemas na vida. Outros, como falei, não tem educação. Não tem moral. Não tem caráter. E é briga feia. Quantas pessoas... Uma fechou a outra. Uma foi infeliz no movimento do carro. Descem do carro, brigam. E quantas pessoas ali também perderam a vida por uma discussão boba. Que bem poderia ter sido evitada. Então o trânsito está caótico. As pessoas usando o celular. Um dia eu estava na rodovia e um carro balançando. Uma van. Dessas que fazem entrega. E eu falei. Esse rapaz, esse carro aí, o motorista está com sono. Vou tentar com um jeito despertá-lo. Mas quando eu vou ultrapassando. Não era sono. Era o celular. Ele quase capotou por duas vezes naquele sobressaltinho que alguns acostamentos têm. Então é uma imprudência muito grande. Aqui em Franca. Já teve notícia. Aqui tem os córregos, né? O aparelho, o celular apitou. Deu sinal. A pessoa descuidou do volante. Foi pegar o celular. Chegou gente a cair dentro do córrega. E perderam a vida. É muito triste. O que a gente está vendo. Pedestres. Também falando ao celular, né? Não prestam atenção no trânsito. Quanto atropelamento está tendo. Ninguém respeita mais a faixa de pedestre. Nem polícia. Dias atrás, eu estava aqui num bairro. Terminando o Jardim Cambuí aqui em Franca. Começando um bairro que se chama Marambaia. Do lado tem um posto. Em frente, tem ali uma faixa de pedestre, né? Que liga o Marambaia, o Cambuí. Eram uns prédinhos aí, praticamente ao lado desse posto. Vem passando uma senhora com um carrinho de neném. Uma criancinha, logicamente, ali. Eu paro na faixa. A mulher passa de frente ao meu carro. E vem uma viatura da polícia militar. Contudo, não parou e quase atropela. A mulher com seu nenenzinho. Se nem autoridade respeita, imagine só um motorista comum que não tem senso de responsabilidade. O que a gente vê? O resultado das imprudências, tanto no volante quanto na falta de manutenção. Desculpação, distrações, celular ao volante. É isso aí. Acidentes, mortes, perdas de vida, famílias chorando. Pessoas que tinham lá um futuro belíssimo pela frente. Outras eram arrimo de família, importante para aquela casa. Vai-se a vida embora. Não se tem uma indenização. Para dar uma sequência para a família que precisava ali daquela pessoa, que era tão útil. E pessoas amorosas, conselheiras, felizes, motivadoras, inspiradoras. Quanta vida boa se perde nesse trânsito. Quanto choro fica. Quanta tristeza fica plantada no coração de quem perde. Uma pessoa amiga, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um tio, um avô. Não importa. Perde para esse trânsito maluco. Que vai arrancando, ceifando vidas. Todo dia. Então, meu irmão, fica aqui, minha irmã, meu amigo, minha amiga, essa reflexão. Você que é motorista, respeite a faixa de pedestre. Sinalize com a seta para que lado vai virar. Faça isso um pouco antes. Seja responsável nas ultrapassagens, tanto dentro da cidade quanto na rodovia. Se é um pedestre, preste atenção no trânsito. Se é um ciclista também, procure um lugar seguro para trafegar. Não use o celular, não se distraia por nada. São vidas que estão em jogo. Cuide da manutenção do seu carro, pneu, suspensão, freio, parte elétrica, parte mecânica. Todo acessório que é útil, cinto de segurança, limpadores. Até aquele lançador de água no para-brisa. Cuide para que funcione bem. Se nós fizermos a nossa parte, se nós formos prudentes, muita coisa vai mudar. É como eu falei, tem acidente que é inevitável. Uma chuva que veio, uma água ali na pista, quantos não percebem. Ali acontece um aquaplanagem, não sei como é que fala a palavra, mas quantas pessoas derrapam na água, já saíram da rodovia. Outra coisa, falando em sair de rodovia, você que dirige de noite ou de dia, está com sono, para o carro, dá uma descansada, dá um jeito de despertar. Você também está arriscado a perder a sua vida, cometer um acidente onde vida de alguém que não tem nada a ver com a sua imprudência pode ser perdida. Então vamos ser prudentes. Olha, tem muitas medidas aqui que talvez até eu esteja me esquecendo. porque o trânsito é tão complexo, muita coisa envolve, né? A velocidade. Gente, é 80 por hora? 80 por hora. É 60 por hora ali? A marcação? 60 por hora. É 40 por hora? 40 por hora. Para se medir uma velocidade numa rodovia, numa rua, numa avenida, em qualquer lugar onde se transita, foi feito um estudo. Então vamos respeitar a engenharia do trânsito, o Código Brasileiro de Trânsito, o Código Mundial de Trânsito e vamos fazer a nossa parte. Hoje mesmo, a data em que estou fazendo esse vídeo, aqui na região, uma cidadezinha chamada Ribeirão Corrente, várias pessoas perderam a vida. Um carro entrou na frente do outro, não se sabe porquê, invadiu a pista. Faleceram várias pessoas. Várias famílias estão chorando. Irmãos, aqui em Franca, todo dia tem. Nosso trânsito aqui é terrível. Inclusive, saiu aí estudo, né? Somos, em termos de cidade do tamanho da nossa, com o pior trânsito. Franca, uma cidade hoje com mais ou menos 400 mil habitantes nesse nível aí, somos uma das piores. Mas vidas aqui na nossa região são ceifadas. Aqui funileiro tá bem, que tem de venda de peça e de conserto de carro. As funilarias estão cheias, infelizmente. É motoqueiro que faz entrega, motociclista, não respeitam. Todo dia tem entregador caído, dando entrada no hospital. E pra nós já não é novidade. Fulano de tal, tava internado, perdeu a vida, não resistiu. Quando não, né? Perdem a vida no próprio local do acidente. Se você achou esse assunto pertinente, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe. Se houver um movimento nesse vídeo, o YouTube o considerará um vídeo importante. E ele vai, por sua relevância, é recomendar esse vídeo pra mais pessoas. Então faça a sua parte, eu faço a minha. Educação no trânsito, isso é fundamental para salvar vidas, inclusive a sua. A vida de quem você ama. Nunca se esqueça, tem hora que você tá dirigindo, seu carro tá com as pessoas que você ama, tá? Seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, amigos. Pense bem antes de cometer uma imprudência. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.